Sam, eu sou Vamos fazer uma missão Na terra Tá faltando essa missão aqui A divisa né, que tem que fazer Não, aqui ó, covil dos Demônios É uma missão tranquila pra subir Um pouco de nível porque No último vídeo vocês perceberam que eu dei Rage por causa do Por causa Do Do nível mais alto dos bots Que estavam dando Umas mentiras aí na gente Bora decolar ô maluco Ninguém tá querendo fazer a missão Dois de três Procurando por guardiões Ai ai Vamos esperar um pouco Senão a gente cancela a missão Por que tem que ser dois de três Eu consigo sozinho Convite Não, se junta aí Se tu tá assistindo Se junta aí, cara Aí, ó Chegou mais um Então bora Os decaídos Continuarão latindo Contra as muralhas Da nossa cidade A menos que os eliminemos Além das ruínas Do cosmódromo Às sombras De uma nave Da antiga colônia Localizamos O covil Da casa dos demônios E o mecanoide Se alimenta da sua força Devemos destruir Esse deus mecânico E enviar as suas almas De volta Para o inferno Bora mandar a sua alma Para o inferno A Larissa nem estava no espaço Let's go Aqui morreu o GG Só se alguém der Revive você O que que está tirando, maluco? Calma aí, cara Calma aí Calma aí Deixa eu ir na frente, cara Que eu sou mais alto de nível Aqui Bora lá Vem pra calar isso Tem que subir aí, galera Ó, sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Em cima dos containers Aí, galera Isso Fica em cima dos containers Se não Caramba A galera já morreu Calma aí Não tem que morrer não Eu não tenho que morrer não Não tem que morrer Está fazendo aqui, maluco A�enca A�enca Na E Aguí Paran kids Amux Caraca, se esconde aí Larissa, se esconde. Boa. Chegando aqueles invisíveis, chegando invisíveis, cuidado. Estou aqui embaixo. Aqui é complicado, hein. Fiz uma guardiã caída. Sobe aqui, ô cara que está lá embaixo. Meu Deus, sobe aqui, velho. Vou descer, reviver. Sobe, maluco. Sobe, cara. What the fuck, maluco, dinolo? Sobe. Cadê eles? O cara ficar ali embaixo, nossa senhora. Ele vai ficar morrendo o tempo todo, cara. Vou tentar reviver ele. Segura a onda aí, ô. Levanta aí. Sobe, Larissa. Não desce, não desce, não desce. Só sobrou o capitão aí. Cadê o maluco que está com a gente? É, fica aqui em cima, cara. Não desce, não, velho. Bom, você que sabe. Bora lá. Corre. 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 GG a missão, cara. Só bem, quer ver? Quer ver? Fica aí, Larissa. Não desce, não desce, não desce, não desce. Nossa senhora. Não desce. Cara, se tu ficar aí embaixo, a gente vai levar sua, hein? Só pra avisar. Só pra avisar mesmo. Vamos mexer, hein? Prepara aí. Manda bala, manda bala. Tem um sniper aí na direita. Aí. Sniper caiu. Sniper caiu. Beleza, tamo de boa, tamo de boa. Já era, já era, já era, já era. Já era. Falou. Falou, maluco. Falta o capitão aí. Em cima do capitão. Vamos lá. Tira o shield dele. Tira o shield. Ele já tirou o shield. Nossa, sentinela. 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 Cuidado. Bora na sentinela. Vai, 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 vai. Seguinte. Seguinte, vou jogar granada e descer no capitão, hein? Fica aí. Ninguém desce. Vete bala. Aí, já era. Já era o capitão. Fica aí em cima. Estou chegando. Estou chegando. Volta, cara. Volta o servinho. Ó, ó, ó. Vai morrer. Ó, 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 ó. Cara, volta aí que tu tá exposto, maluco. Boa. Ai, é como se todo o sistema estivesse ligado, hein? Vou trabalhar mais rápido. Agora vai complicar, hein? Mais um capitão aí. Pega os fracos. Pega os fracos. Pega os mais fracos. Pega os mais fracos. Vamos debaixo de nós. Chegando. Falou. Falou. Tem uma missão longa. Vamos com calma, galera. Tem uma missão longa. Sniper lá no fundo. Sniper no fundo. Nossa, dois snipers. Tem um sniper invisível, hein? Cuidado. Pela esquerda. Vocês pegaram o sniper invisível? Não, né? Já era. Tendo mais um sniper à direita. Cadê ele? Tá invisível, hein? Já vi ele. Não consigo, não consigo acertar. Não consigo acertar o sniper. Algum de vocês tem sniper, acerta ele. Comandante à esquerda. Cara, é aquele sniper aí. Nada. Vou pegar o sniper, hein? Fica aí. Opa, sniper mudou de posição. Mudou de posição. Volta, volta, volta. Nossa senhora. Caraca, o que é isso? Está explodindo, hein? Velho louco. 3 invisível. Cuidado, volta, volta. Cadê Deus? Cadê eu? Avisei, né? Estou avisando, né? Vai ter que voltar sozinho, cara. Olha aí, os invisíveis aí embaixo. Vamos, já era. Opa, nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Nossa senhora. Cadê o cara? Tá morto? Vou reviver ele, hein? Opa. Está cheio embaixo. Está cheio, está cheio, está cheio. Está cheio. Bora em cima do capitão, bora. Estou indo em cima do capitão, hein? Granada. Caiu o shield, mete bala nele. Mete bala nele, caiu o shield. É quase morto, cara. Valência, sobe. Bataram ele. Nada. Sem balas. Usa arma especial. Estou indo nele com arma especial. Se prepara, hein? Mete bala nele. Não larga, não larga. Já era. Volta, 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 volta. Nossa, essa missão é tensa, hein? Vai morrer de novo. Volta aqui, cara. Estou sem munição, cara. Também. Vamos lá. Sim, mas tu Capitão, ele tá sem shield Boa Fechou, tô com balas de volta Subindo Opa Cuidado que tem bruxo, hein Cadê o menino? Sobe aí, menino Caraca, fica aí e vai morrer, cara Garanto pra você Capitão, sniper à esquerda Falei que ia cair Juro que vou deixar ele lá embaixo Falei que vai ficar aí, cara Avisi Sobe, cara Sobe, cara Puta merda, velho Tá parando em inglês, cara Vai em cima da peteceira Já era Já era Vamos com calma Da direita pra esquerda Tem um sniper Sniper já era Já era Agora só falta a esquerda Tem um sniper Já era Já era O que que falta? O que que falta? Capitão Especial nele Especial nele Já era Capitão Bom, tem Sentinela Sentinela Estou em perigo Estou em perigo Estou em perigo Estou em perigo Mais um capitão Embaixo Chegou um invisível em você, cara Menino que está embaixo Que vai morrer Já, já Chegaram mais Chegaram mais invisíveis Cuidado, Larissa Oh, invisível e você, cara São três Cuidado Sobe de volta, cara Falta só um Caraca Tem mais um aqui do nosso lado Falou 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 Nossa Chegou um super capitão, hein Chegou um super capitão Cadê o menino? Oh, menino Saiu Sobe, cara Sobe, cara Tem dois super capitães, cara Sobe, maluco Ei, get up Get up Oh, bitch Ei Ei, bitch Está embaixo Get up O capitão O capitão está sem defesa Vai, 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 vai Super carregado Beleza O que sobrou? Opa Subiu Subiu na Larissa Larissa Desce, 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 desce Usa o especial nele Foi Fugiu Perdeu Perdeu o shield Perdeu o shield Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala no capitão Está aqui embaixo Está aqui embaixo Vai, 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 vai Falta pouco Falta pouco GG E aí, menino O cara não está ouvindo, eu acho A sua música está alta, velho Está difícil, hein, cara Escuta Escuta o que eu estou falando, cara Já terminei essa missão Agora que vai ser tenso, hein, cara Bora lá Vambora Ei, vambora Cadê Larissa? Larissa Larissa, pode descer Larissa Larissa Vambora Vambora Aí, ó Segue aí E por aqui, ô Seus malucos Vocês foram pra onde? Ó, calma Calma, calma, calma Que complicado também Calma, calma Calma Temos mais um capitão Cuidado Bala nele Bala nele Eu vou na arma especial, hein Cuidado Cuidado Sai da frente Já era Já era O que sobrou aqui? Calma aí, calma aí Calma aí Que agora vai ser o robozão, hein O seguinte O robozão é o seguinte Você vai se esconder Assim que ele vai atirar Você vai mudar de posição Só É atirar nas pernas dele Atira nas pernas dele O robozão, hein Cuidado Aí, ó Chegou Cuidado 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 Não fica na mesma posição Falei Meu Deus Tô falando em inglês, cara Ei Não fica na mesma posição Marissa Marissa Vaza da posição Atira, atira E troca de posição Aí, ó Ele carrega e atira Dá um tiro só Gigi Vambora Isso Vai nas pernas Vai nas pernas Vai nas pernas Vai nas pernas Vamos lá. Beleza, eu tô nas pernas, hein. Ninguém morre, ninguém morre. Fica escondido aí. Não tenta me reviver. Fica vivo. Só isso. Não tenta me reviver. Beleza, volte. Não tenta me reviver. Não tenta me reviver. Esconde não, esconde não. GG, GG, capitão. Ei, meu Deus. O cara não entende português ou sei lá, cara. Tá surto. Estou indo aí, Larissa. Você segura a onda. Caraca. Deixa comigo, deixa comigo. Já aperta círculo. Já aperta círculo, Larissa. Sai daí. Cuidado, ele vai atirar um tiro só. O que ele tá atirando nas costas, velho? Ó, outro capitão, velho. Ah, aquele capitão não morreu. Ó, vou tentar subir em cima do prédio. Ah, me acertou direto. Não tenta me reviver. Só ficar vivo. Evite morrer, cara. Bora lá. Nove. Olha aí, ó. Tô vendo alguém morrendo. Falei? Falei, velho. Esse cara é maluco, cara. Eu tô falando pra ele não ficar na mesma posição, ele fica, velho. Cara, eu tô perdendo mais tempo te revivendo que matando, cara. Sério mesmo. Cara, eles aumentaram a dificuldade pra caramba, hein? Larissa, esconde, Larissa. Esconde, 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 esconde. Isso. Esconde. Deixa o maluco levar a tiro. Não me revive, não me revive. Vou voltar já já. Volta, volta, volta. Pode, pode, pode. Nossa, que triste. Já voltei. Bom, é por aí mesmo, Larissa. Vai, vai, vai. Vai andando, vai andando. Ó, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vem, Larissa. Ó, aqui, ó. Sobe aqui, atira e se esconde. Esconde nesse buraco aqui. Beleza? Vamo lá. Vambora. Ó, na perna, ó, na perna. Ó, pô, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Aí, já era. Pode voltar. Mete, mete pau na perna dele. Mete pau. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, o que que é isso, cara? As costas, as costas. As costas, Larissa. Foge, 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 foge. Nossa. Ó, maluco. Fica vivo, hein, maluco. Né? Né? Conta com o maluco, velho. Mas é isso aí, galera. Fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, de ser um nosso favorito e deixar um comentário. No próximo vídeo, a gente continua essa aventura com esse maluco que não tá escutando nada. Acho que é surdo ou desligou o som, sei lá. Tá jogando escondido? Valeu, falou, fui. Sam, I am. Tchau, 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 tchau.